Não, não, presidente, parlamentares, o Dia Mundial da Saúde é o momento para que nós possamos refletir os avanços, os desafios que é a saúde de uma população. Vários países já avançaram na sua atenção básica, na atenção secundária e terciária à sua população e o Brasil continua a ter gargalos. Mesmo com os avanços implementados pelo SUS, nós precisamos voltar a cumprir o Pacto Federativo. O Pacto Federativo está quebrado, o impostômetro, quer dizer, todo dia lá é bilhões de reais que entra para o governo federal e não há sensibilidade da área econômica nem da presidente Dilma de garantir recursos vinculados da União para a saúde. É inconcebível que somente o prefeito seja obrigado a fazer a saúde, o governador seja obrigado a alocar recursos orçamentários e a União fica de flusor sem ter essa obrigatoriedade. Dia bota, dia não bota, quer dizer, fica essa instabilidade. E está aí o caos instalado. É triste a gente comemorar o Dia Nacional da Saúde com os hospitais filantrópicos, as santas casas não atendendo a população. É triste nós comemorarmos o Dia Mundial da Saúde, quando nesse momento deve estar morrendo centenas de brasileiros por falta de UTI, por falta de atenção na rede terciária. Isso falta um certo planejamento, uma decisão governamental. O próprio ministro Alexandre, o seu esforço em fazer com que nós possamos melhorar a saúde, fica com as mãos atadas, porque não tem autonomia. Não tem autonomia. Tudo é centralizado no Mântega, na área econômica, na Cássia Rio. Isso é inadmissível. Nós precisamos dar um barça. Muito importante o presidente Henrique Alves, no momento em que estabeleceu a comissão especial para nós tratarmos do orçamento impositivo. Eu me recordo muito bem que o ex-presidente Arlindo aprovou na comissão de orçamento que nós iremos colocar R$ 2 milhões de emendas para ouvir a população, dizendo ele que essas emendas, em virtude da participação popular, iam ser descontigenciadas imediatamente. Está aí, conversa para a Boi Dormir. Até hoje, esses recursos das emendas de iniciativa popular, com atas na Câmara Municipal, a comissão de orçamento ficou lá com um volume enorme de SEDEX, dos projetos apresentados. Quer dizer, uma enganação. Enganar com a saúde do povo brasileiro. Eu tenho vários artigos do ex-presidente Arlindo dizendo que essa emenda ia ser a revitalização da força popular. Conversa para a Boi Dormir. Desculpe o termo. O que nós precisamos, sim, é ter esse emenda, é ter o orçamento impositivo. Por isso, nesse Dia Mundial da Saúde, nós temos que fazer... Para concluir, nós temos que fazer nossas reflexões, porque além de toda a questão da estrutura do SUS, nós temos a questão de recursos humanos. A questão da precarização do serviço, quer da enfermagem, quer do auxiliar de enfermagem, que é dos médicos, dos odontórios, todos lutando para que tenham carreira típica de Estado, para que possam ter tranquilidade para fazer os seus trabalhos. Nós sabemos que não é a questão de falta de médico. É na contramão, dizer, não, nós precisamos trazer médicos estrangeiros para que nós possamos ter uma atenção à saúde da população brasileira. Não se trata de trazer médicos estrangeiros para poder garantir a saúde do povo brasileiro. O que nós precisamos é ter uma política de recursos humanos para o sistema SUS, a fim de que nós possamos normatizar todo o sistema de saúde do nosso Brasil e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado. Obrigado.